Salve amigo, salve amiga. Nosso exercício de psicotécnico é o seguinte, caso sejam ordenadas as palavras seguintes, por qual letra começaria a palavra situada no centro do ordenamento? As palavras são paciente, joelho, rato, mamão, gatuno. Opções A, G, B, P, C, R, D, M, E, J. Bem, essa questão envolve o alfabeto brasileiro. O nosso alfabeto, com a modificação da nova ortografia, passou a ter 26 letras em lugar das 23 anteriores, letras oficiais. Eu costumo colocar as letras aqui de A até Z e numerar A, posição 1, B, posição 2 e assim sucessivamente até Y, posição 25 e Z, posição 26, certo? Você poderia resolver essa questão sem ter isso aqui escrito, só mentalmente, perfeito? Mas corre um risco. Então, vamos lá. Olha bem, o que é que eu vou fazer? Para ganhar tempo, eu vou pegar as letras e vou colocar aqui na posição, paciente. A letra P, eu coloco bem aqui, certo? Letra joelho. O joelho, se a letra P fica aqui, o joelho fica à esquerda, então o joelho ficaria aqui. É bom você deixar um espaço em branco aqui, por exemplo, entre joelho e paciente, porque pode precisar acrescentar alguma letra aqui no meio, certo? Bem, então, para a próxima palavra, a gente já usou paciente, joelho, rato. Rato fica onde? O R fica depois do P, então ficaria aqui, não é isso? Próxima palavra, mamão, o M. O M fica antes do P e depois do J, então o M ficaria aqui. Olha, aquele espaço em branco que eu deixei, serviu para alguma coisa. E gatuno começa com G. G vem antes do J, então ficaria para cá. Então, o nosso ordenamento aqui tem as letras G, J, M, P, R. O examinador pede por qual letra começaria a palavra situada exatamente no centro do ordenamento. Bem, se nós temos um ordenamento com cinco letras, que são estas cinco aqui, a palavra que está no centro ocupa a terceira posição. Por quê? Porque eu tenho, se a palavra terceira posição começa com a letra M, eu tenho duas letras aqui e duas letras aqui. Portanto, está exatamente no centro dessa distribuição. Então, nossa resposta seria o item D de dado. Por favor, curta nossa videoaula e se inscreva em nosso canal. Há muitas questões aí sobre alfabeto brasileiro em nossas aulas de raciocínio lógico, nosso canal da educação. Inscreva-se nele e curta nosso canal. Tchau!